Pai, eu vou lá, Diego. Não vais nada, pá! Mas as portas estão... Fazes o quê? Aquela porta está toda tuco, isso? Anda, vamo embora, vamo lá, Diego. Não vais nada, não estás todo. Anda embora. Não vais, não vais. Anda embora, vamo embora. Anda. Pai, não vais, pá! Pai, empregue na minha matraca, não vais! Pai para trás, toca, caralho!